Até bem pouco tempo eu nunca imaginei que essas coisas pudessem me acontecer. Coisas? Que coisas? Me dói ver você nesse estado, Fernanda. Nesse estado, mamãe? Precisando da ajuda de um médico. Salve, salve, internauta. Bem, minha gente amiga, com muita tristeza que estou noticiando o falecimento da atriz e bailarina Marilena Ansaldi. Faleceu aos 87 anos. A atriz e bailarina Marilena Ansaldi morreu nesta terça-feira, dia 9, aos 87 aninhos, por complicações pulmonares. Ela estava internada em São Paulo. As informações são do diretor teatral José Posse Neto. Informações sobre velório ainda não foram divulgadas. Em 2008, ela anunciou a aposentadoria e se afastou dos palcos, mas retornou em 2014 com paixão e fúria. Callas, o mito. Seu último espetáculo foi depois do Estúdio Trecia, de dança, com direção teatral de William Pereira. E coreografia de Anselmo Zoula, em 2019. Bem, gente, nascida no Rio em 1934, Marilena Helena Ansaldi foi a figura mais importante da dança brasileira, segundo Posse Neto. Nos anos de 1950 e 1960, foi a principal solista do Corpo de Baile do Teatro Municipal de São Paulo.